Na mesa para dois de hoje, tenho à minha frente uma convidada que é uma das personalidades mais influentes do mundo no setor dos museus. Foi uma notícia das muitas que encontrei. Rosalia Vargas é o seu nome, é presidente da agência Ciência Viva e presidente de muitas outras coisas, se calhar, até no sentido figurado, presidente lá da Sula Casa, presidente do seu modo de vida. Comece por aqui, com esta personalidade mais influente do mundo no setor dos museus. Isto é uma escolha de 50 personalidades, feita no ano passado, 2022, de um blog, é um site, enfim, já me explica melhor a Rosalia, chamada Blue Loop, isto tem um nome muito engraçado, Blue Loop 50 Museum Influencer List 2022. Rosalia Vargas, que história é esta de agora ser influencer? Olha, isso tem muita graça, em primeiro lugar, a Lá Viva. Eu própria fiquei muito surpreendida quando recebi um e-mail de um colega americano a dar-nos parabéns. E eu disse, mas parabéns porque fui ver e tinha um link. Eu fui ao link e está no Blue Loop e, de facto, é um grupo de uma empresa, onde está uma empresa americana, dentro das indústrias criativas, sobretudo ligada a museus, e também parques tecnológicos. E o júri resolveu pôr-me entre as 50, vá lá, não é mais? Sim, sim, sim. 50 influencers do mundo na área dos museus. Fiquei contente porque, olha, ser influencer, ao menos que seja de museus. Fico feliz com isso. E atenção que este é um site para profissionais, para ser agora mais preciso, para profissionais da indústria dos museus e atrações de cultura, de entretenimento. Estou aqui a citar até a notícia, distingue individualidades cuja inovação e criatividade foram essenciais no desenvolvimento dos museus atuais. Portanto, o júri não é propriamente alguém que se passeia por aí nas redes sociais, mais ou menos cor-de-rosa. Portanto, esta escolha tem aqui um peso dos profissionais da indústria desta área. Portanto, não é uma escolha qualquer pelos teus de lindos olhos. Não, até porque nem são assim tão lindos. Mas bom, eu gostei. Bom, já voltaremos a este percurso que não vai caber na conversa toda, porque para já eu quero saber o que é que temos sobremesa desta mesa que reservámos para dois do ponto de vista alimentar. Não sei se muitas coisas vindas, escolhidas pela Bragantina Rosalia Vargas. O pior é que não sou só brigantina. Pois imagino que não. Sou muito brigantina. Porque cresci lá. Isto para dizer que és brigança. Cresci lá desde... Não sou, não nasci, mas sou de lá. Pois, isso é interessante. Eu cresci, entre as mãos, cresci em brigança. Ah, então. O meu pai era transmontano e eu sou transmontana dos pés à cabeça. Então? E lá por dentro também sou alentejana, que foi mesmo onde nasci. E mesmo mais dentro, também sou, como é que é dizer, sou assim meio espanhola, não é? E aqui não se aplica, não se aplica de Espanha nem bom vento, nem bom fogo de vento. Não, não, não. Aliás, nem em muitas outras coisas. Mas a região de Andaluzia está na minha família, por parte da mãe, que era nascida lá, mas cresceu em Portugal. E tenho muita alma andaluza, e tenho uma alma transmontana, e tenho uma alma minhota, e por isso também a Galícia. Olha, e tudo. Portanto, eu sou assim muito... Ah, muito bem. Já conversamos há tanto tempo e eu tinha sempre a ideia, enfim, nunca calhou irmos para esse cartão, para esse cartão, ou bilhete de identidade, na altura, cidadão. Eu tinha essa ideia de Bragança, Trás-os-Montes, que era uma marca muito forte. É muito forte, na minha vida, sim, muito forte. Este crescimento, crescer, para aí de que anos até que anos mesmo? Desde a minha idade, nove anos, até vinte. Ah, pronto, então, já. Sensivelmente. Não tem nada a ver com isso, mas eu nasci em Lagos, mas só nasci lá também. Fui-me logo embora a correr para Algezur, Costa Vicentina. Portanto, eu digo que sou de Lagos, mas também não sou. Somos todos outro sítio diferente, porque mais ou menos. É verdade. Isso é bom. Somos todos dos lugares onde vivemos mais ou menos tempo. É isso. Digamos sempre que um bocadinho. Vamos lá pôr a mesa, Rosalia Vargas? Vamos. Então, vai ser difícil. Se for uma old mesa, que por onde tu andas pelo mundo que conquistaste, vai ser uma mesa com tantas coisas. Permete. Sim. Então, o que é que seria uma boa mesa para um jantar? Vai, Rosalia Vargas. Uma mesa para um jantar, eu para já vou dar uma hipótese, que é a de muito solista, muito até raiz árabe, mediterrânica, sol, muito sol. Mas depois também tenho outras mesas, mais do norte, não é? Mas começava pela do Sul, se gostares. Sim. Se tiveres apetite. Claro, eu que nem sou algervio, nem nada, não hei de gostar, não é? Ora bem. Dieta mediterrânica, muito peixinho, mas não sol, é? Não. Então. Então, conta. Vou trazer, de entrada, uns pêssegos grelhados. Uau. Com umas folhinhas de manjericão. Olha, experimenta mesmo fazer. Pêssegos grelhados com folhinhas de manjericão? Pêssegos bons, maduros, mas não muito. Corta-se ao meio e tira-se a semente. Boa. E põe-se numa grelha a grelhar. Vira-se de um lado, vira-se do outro e vão-se reservando. Põe-se um fiozinho de azeite por cima e umas folhinhas de manjericão. Está feito. Uma belíssima entrada. Depois, do prato principal, vou escolher galinha. Galinha. E vai ser uma galinha morisca. Devo dizer que é o prato preferido dos meus amigos e é o que eu adoro fazer. Queres a receita? Se não for muito longa, para termos uma ideia. A galinha. Isto também é muito solista. Muito solista. A galinha vai num tacho com muitos temperos. Tudo temperos daqueles que se dão em solos muito áridos. Ou naquelas serras algarvias dá muito bem. A gente pode ir lá pondo tudo o que é tempero bom de ervinhas nessa galinha. Anistrelado, sempre. Curcuma. Um bocadinho. Essas coisas todas, assim, que vêm de mais longe e que são ali da região também. E põe-se tudo ali a estofar. Longa e lentamente. Tudo isto é lento. E depois pega-se numas boas fatias de pão algarvio. Aquele pão muito bom. Sim. E põe-se num prato. Aquilo tem que ser empratado. Põe-se a fatia de pão. Põe-se o molho onde se fez a galinha lentamente. Põe-se um bocadinho de galinha em cima desse pão. Ao lado. Vá ao lado. E depois um ovo escalfado ali em cima do pãozinho do lado. Polvilhado com canela. 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 Um ingrediente surpresa. Quem não gostar de canela não pode ter este jantar. Ah, mas vai gostar com certeza. É engraçado porque nas minhas tradições culinárias de família, nas minhas memórias, eu também cozinho umas coisas, nós sempre cozemos, fizemos o simplicíssimo e riquíssimo arroz de frango e leva um pau de canela. Que engraçado. É muito bom. É, exatamente. É um ingrediente mistério que fica muito bem. Mas este é bom. Engraçado ouvi-lo aqui na tua receita. Polvilhado com canela. Sim, sim, sim. É. E esse é, ficamos ali quase no campo de um ensopado ou de uma sorda de galinhas. Sim, pode-se pôr umas rodelas de batata. Rodelas grossas de batata frita. Sim. À volta. Então, compõe o prato. Daquelas rodelas... Sim, sim, como se fazia antigamente. Se faz agora para quem gosta. Daquelas rodelas, assim, grosseiras. Grosseiras, exatamente. Muito bem. Vai boa a mesa. Mais? Então, mais? A sobremesa, não? Então, e as bebidas? As bebidas, isto vai... Podemos escolher um dos milhares de vinhos magníficos que temos, é verdade. Não vou dizer nomes. Sim. Se calhar, mas isto tem que ir com vinho tinto. Era isso que eu ia perguntar. Mais para o tinto ou mais para os raseiros? Vai para um tinto leve. Sim, sim, sim. Então, e afinal, não vem nada mesmo de Trás-os-Montes, da tua terra de infância? Eu posso compor uma mesa trás-montana, mas é totalmente diferente. Isso é outra coisa. Vamos a isso. Se calhar ficamos com duas mesas aqui, porque não temos tempo. Mas não podemos ir buscar um docinho de Trás-os-Montes, onde a grande riqueza gastronómica não está propriamente aí? O docinho, eu vou... O docinho pode ser económicos. O que é que são económicos? Ou súplicas. Súplicas, melhor ainda. Acompanhados de um bom chá, de uma boa infusão. Porque são uns bolos secos maravilhosos. Que são muito típicos de Trás-os-Montes. Mas espera, económicos e súplicas é o mesmo doce? São diferentes. Ah, são diferentes. Pensei que pudesse ter dois nomes. Os económicos são... É que é difícil eu escolher, não é? Sim. Gosto muito dos dois. E são sempre usados nas festas das aldeias. Mesmo em Trás-os-Montes, a sério. E eram feitos, eu lembro-me da minha tia, bater aquela massa num grande alguedar. Ah, sim. E depois aquilo ia ao forno. E punham-se numa cesta grande, em cima de um pano de linho. E ele durava... Olha, estimava-se que iria durar muito tempo. Quase a tempo. Dependendo... Sim, sim. Dependendo de nós estarmos por lá mais tempo ou não. Os sobrinhos. E, de facto, vendem-se ainda hoje em Bragança. Quando vou lá, vou sempre. Nunca tinha ouvido esses nomes. São nomes lindos. Lindos, lindos, lindos. Vamos comer económicos, que é uma coisa que é um cheiro, uma coisa bolíssima. É um bolo seco, redondo, bujudo. E as súplicas, que é um nome extraordinário. Muito bem. Eu acho que sim. São achatadinhos e bolíssimos. São bolos de alguma altura específica do ano? Não, não, fazem-se... Portanto, não. São bolos das festas. Das festas? Das festas. Quais festas? O que? Entradas o mundo. Há muitas festas. Ao longo do ano. Então há súplicas económicos. Das festas. Assim, de repente, porque para além de seres uma personalidade mais influente do mundo, foste também, por exemplo, presidente do EXCITE, o European Network of Science Centers and Museums, de 2003 a 2015, o que voa a muitos e variados sítios. Volta e meia também andas por aí por todo o mundo, não é? Estamos a gravar esta conversa e estás já a fazer maulas para o Brasil. É verdade. Se tivéssemos o dom, assim, quase mágico, de repente, escolher outros países que não Portugal, que têm a melhor gastronomia do mundo, digo eu, irmos jantar daqueles que conheces, das gastronomias que já aprovaste, qual é a que mais te fascina, para além da portuguesa? Aquela que te marca de uma forma mais impressiva, mais deliciosa, é fácil escolher? O que é que eu hei de dizer? Do ponto de vista mais global. Não, eu vou dizer coisas que são muito estranhas. Porque, olha, eu iria à Finlândia e vão-te dizer, mas agora o que é que se come na Finlândia? Pois come-se. A sério? Sim. Curioso. Foi o sítio, só vou dizer a Finlândia por uma razão, porque foi o sítio onde eu comi peixe frito com café e pão, que é uma coisa que a minha mãe fazia sempre e adorava e que eu não dispenso. A combinação desses sabores. Adoro. E não é que numa cidade pescatória perto de Helsínquia, eu fui ver isso num restaurante, assim, em self-service. Incrível. E eu disse que há café e há peixe frito. E ficaram a olhar para mim, os meus colegas que iam comigo daqui, e eu deliciei-me. Que interessante, como de repente a ligação entre Trás-os-Montes e Finlândia. É verdade, incrível, não é? Muito bem. Já não vou torcer muito o nariz quando aqui no meu Algarve, onde estou daqui a conversar contigo, vir gente de outras paragens pedir galão para acompanhar sardinhas. Não, isso não. Isso nós não vamos aceitar. Não, não vamos. Agora, café de potada é aquele café que se faz, que se fazia ao pote, no lume de chão. Isto vem da minha mãe solista, não vem do pai Trás-os-Montes. Sim, sim. E esse café que eu faço em casa, com uma cafeteira ao lume, e mexo o café lá com uma colher, e não é café puro, é de mistura, esse é o café que deve acompanhar o peixe frito, seja ele qual for. Muito bem. Então já temos aqui uma mesa muito bem composta e surpreendente, de muitos e ricos sabores e variados sabores, agora até a terminar com esse peixe frito com café da Finlândia, que eu, que surpresa, nunca imaginaria. Pois, eu não sei se eles fazem isso muitas vezes, mas que eu vi naquela aldeia, perto de Helsinki, a vi, lhe apreciei. Muito bem, que te surpreendeu. Há pouco estava meio a brincar e dizer que és presidente de muita coisa. És presidente de muitas das tuas viagens, as tuas ocupações profissionais permitam-te que decidas que tenhas tempo para ser presidente e dizer, esta presidente agora quer um tempo só para ela e quer ir ali, deixando a ciência um bocadinho de parte, ou não? Eu acho que há aqui uma Rosalia Vargas que vai sempre com uma ciência viva na maula. Sou muito arqueólica, sou muito demais. Hoje sou um bocadinho menos do que era há uns anos. Sim. Viajei muito por todo o lado, continuo, porque as nossas relações internacionais são muito, muito grandes. Hoje tento guardar um dia, uma tarde, para ver algo mais, coisa que não fazia antes. Sim. Mas sim, posso-me considerar uma pessoa muito atenta. A gente viaja até quando está, olha, até na reunião, a ver as pessoas, a perceber o que dizem, a entender como é a cultura, viaja-se de muitas maneiras. Olha, mas tem-me acontecido muito, viajo e não tenho tempo de ir a ver nada, tenho aqueles livrinhos das cidades e depois no aeroporto, no avião, de volta para Lisboa, leio e pronto. Foi interessante. E há sempre ciência, mesmo que não queiras, estás sempre a olhar para a ciência e divulgação de ciência nos lugares onde andas. É que estou mesmo, até mais, mas estou. Sim. E isso dá-me um prazer muito grande. E dás por ti a pensar, de vez em quando, ainda temos tanta coisa para fazer em Portugal a partir da Ciência Viva, nomeadamente. Sim, e muitas ideias que temos que lá. Ou também te dás, por vezes, em determinados países dizer, nós, em Portugal, estamos a fazer melhor. As duas coisas. As duas coisas, sim. Sim, sou muito inspirada por coisas que vejo lá fora, a visitar um museu, a ver algo. Inspiram-me muito. A noite no museu, por exemplo, que ninguém fazia em Portugal. Fomos os primeiros, aí há 20 anos, e inspirei-me no Reino Unido, no Science Museum. Eles não tinham exatamente assim, mas era parecido. E isso inspirou-me para chegar aqui e propor à equipa. Sim. Portanto, nós aprendemos muito com todos e com outros, não é? Isso é muito bom. Vou trazer outra vez para aqui a comida, até para sublinhar. Tínhamos muitas coisas para sublinhar da Ciência Viva, nomeadamente do pavilhão do conhecimento, que está sempre com ideias novas, propostas novas. Também há comida no pavilhão, é uma área também muito interessante. Já agora, já que começámos a falar de comida, como é que está essa abordagem, essa perspectiva da gastronomia molecular e das inovações, no fundo, inovações com um olhar para o futuro, obviamente, sobre a alimentação humana, que é uma das coisas que se calhar pouca gente, ou não quero categorizar, mas se calhar passa-se às vezes mais despercebida no pavilhão. A comida existe dentro do pavilhão do conhecimento. Nós estamos a falar dos simpáticos bares, para matarmos a fome, era isso. Como é que está essa área de comida na Ciência? Olha, essa área está desde logo em ter um espaço totalmente dedicado à comida, que se chama a cozinha, é um laboratório. É mesmo uma cozinha que vale a pena visitar e onde fazemos muitas ações, muitos workshops para famílias, para jovens, para crianças, para adultos, etc. Esse é um ponto. O outro é que nós estamos em projetos internacionais, neste momento temos dois, portanto, com vários países, ligados à comida. Portanto, o tema é a comida. Um chama-se Clever Food, portanto, a comida, o comer de uma forma inteligente, que é um projeto europeu que nos coube a nós, Ciência Viva, no pavilhão, construir, produzir a exposição. Chama-se Clever Food e estamos a fazê-lo com a colaboração dos colegas estrangeiros. Vai ser uma exposição que não é muito grande, mas que vai ser muito intensa, ligada a essa necessidade de comer de uma forma inteligente. E é uma exposição que depois circulará pela Europa. E tivemos mesmo há dias uma reunião também no projeto internacional onde estamos, e que foi aqui no pavilhão, uma das reuniões, e o tema era produzir materiais sobre comida para uma boa utilização da comida, muito dirigido aos adolescentes, que é uma faixa vegetária que é muito necessária e, portanto, o nome é Shift Food, portanto, no sentido de olhar a comida de outro ângulo, do ângulo sustentável, do ângulo saudável e incutir isso, trabalhar isso com os mais novos. É um dos grandes desafios da humanidade. É um grande desafio da humanidade. Para os próximos séculos. Portanto, a comida no pavilhão é por todo lado e é também nestes projetos europeus que partilhamos ideias. Muito bem. Quanto a essa comida, já alguma vez a levaste para casa, surpreendeste alguns convidados lá em casa com aquela comida, não só a molecular, mas aquela que passa... Olha, é dos insetos não. Ah, é dos insetos não. Não, porquê, então? Porque tenho resistências, como qualquer mortal. Eu já fui alvo dessas comidas aí no pavilhão do conhecimento e gostei da experiência. Pois, foi alvo, pois. Fui alvo e gostei da experiência. Eu sei, mas eu ainda não dei esse passo. Lembro-me de uma rosalia que naquela altura não quis dar o passo comigo. Não, não dei. E ainda não dei até hoje. Aquelas espetadas de grilos que estavam tão apetitosas. Pois, mas isso não abona nada em meu favor. Eu vou ter que experimentar. Sim, sim. Um dia vai acontecer. Um dia vai ter que ser. Como é que vai a ciência viva em Portugal? Quais são os grandes desafios nesta altura? Olha, eu diria que o grande desafio é manter os indicadores que a divulgação científica tem em Portugal a literacia científica em alto nível, como está neste momento, depois dos resultados do Eurobarómetro. Portanto, mede a literacia dos europeus. E, pela primeira vez, Portugal está nos primeiros lugares de quase todos os indicadores. E quando não está em primeiro, está em segundo. Sim, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Estamos muito felizes com isso. A Áustria, por exemplo, está muito curiosa de saber o porquê, porque é que Portugal tem estes dados, estes valores, e já fui à Academia das Ciências Austríaca a convite a falar sobre isto e perguntavam-me que milagre. E eu disse, estou entre cientistas, aqui não há milagre. Mas é muito bom que milagre. Há duas razões para isso acontecer, essencialmente, tempo e paciência. E quem nos disse isso foi o professor Mariano Gago, sem dúvida, que cada vez que saía um resultado do Eurobarómetro, dizia-lhe que desgraça. Vêm aí os resultados onde estamos no fim, no fim, no fim da lista. E ele dizia, é preciso esperar. Ter tempo, paciência. E os resultados aparecem. E apareceram mesmo. E estão aí. Mariano Gago, de quem falamos muitas vezes, cada vez que nos encontramos aqui para conversar, que o país deve continuar a falar e a falar cada vez mais, ainda não está a falar suficientemente dessa figura, sobretudo do que ele nos deixou delegado, de desafio para o futuro. Eu acho que já usei esta questão uma vez numa conversa contigo, ou não sei com quem, há uma ciência e há uma divulgação de ciência, sobretudo antes de Mariano Gago, e outra depois de Mariano Gago. É verdade. É uma referência na história do país que deve ficar bem firmada. Mas olha, continua. Quem está a trabalhar com o Centro de Ciência Viva, com as Escolas de Ciência Viva, com os circuitos, enfim, com muitas ramificações deste conceito, da grande ideia que o Mariano Gago deixou. Estás-me a dar ideias. Ramificações é um bom nome. Ramificações, está bem. Deve estar aqui na cidade. Olha, mas apesar de tudo ainda há por aí, tenho sempre a sensação de que há, quando se vai à Ciência Viva, a uma das suas iniciativas, ou ao Pavilhão do Conhecimento, ou ao outro Centro de Ciência Viva mais discreto, que há ali um entusiasmo enorme, parece que estamos a olhar para os olhos que brilham de futuros cientistas, mas depois há ali umas zonas de sombra no percurso. Algures, não sei se tens essa sensação. Entre termos mais investigadores, gente com mais ideias, algo que se perde ali pelo meio. Parece-me um bocado a história das bibliotecas, que depois alguns dos miúdos parecem que deixam de ler. Há estas zonas de sombra no entusiasmo dos miúdos? Não, não estou de acordo. Então, não estás de acordo? Ainda bem. Então diz. E vou-te dizer porquê. Nem tudo é como nós gostávamos que fosse. Sim. Mas a verdade é que mesmo os resultados do PISA, da OCDE, da Educação, dão indicadores, dizem os indicadores que, de facto, em Portugal os jovens continuam ainda a escolher ciências, tecnologia, matemática, engenharias. Isto é uma realidade. Sim. Ainda há um longo percurso. Há. Mas o pontinho de onde partimos era tão pequenino que, de facto, temos de continuar a apostar e a fazê-lo crescer. Portugal, a nível, como digo, da educação, cultura científica, é um nicho na Europa. É um nicho. Temos indicadores e estamos em posições muito boas e temos que nos orgulhar disso. Agora, a nível da investigação científica, todos temos e queremos mais condições e melhores meios, não é? Todos precisamos e todos queremos e é muito importante lutar sempre por isso. A verdade é que na ciência já foi feito muito e quanto mais fazemos, mais consciência temos do muito que há para fazer. Mas isso é muito filosófico também. É, é. Quanto mais conhecemos, mais consciência temos da nossa ignorância. E há muita ciência também. Quando se responde a uma pergunta, surge mais uma série delas. É verdade. E, portanto, é preciso continuar, continuar, não parar, apoiar. Temos muitas mulheres na ciência, temos cada vez mais mulheres nas direções, no topo de instituições e é preciso fazer com que haja mais. Quer dizer, as oportunidades têm que se abrir para todos, para poder haver escolhas. Muito bem. E é isso. E dá muito trabalho pela frente. O que anda nos teus auriculares, Rosalia Vargas, de vez em quando, entre viagens ou não? Quer dizer, eu sou fã do Pedro Abrunhosa. Vou-te explicar porquê. Sim. Quando eu comecei na Ciência Viva, portanto, há 27 anos, houve um encontro dos membros do governo em Porto Alegre. Era, na altura, primeiro-ministro António Guterres. E lembro-me de... E houve um concerto do Pedro Abrunhosa, lá em Porto Alegre, num pavilhão desportivo. Depois daquelas reuniões e de lançarmos projetos, havia projetos de várias áreas e também nossas, da Ciência Viva e da Ciência. E houve esse concerto à noite. E eu fui com duas ou três pessoas da minha equipa. Estava lá, nesse pavilhão, olho à volta, e estava cheio de ministros. E estava o primeiro-ministro ao longe, e estava um outro ministro ali, e uma ministra lá. E eu achei aquilo muito bonito, porque foi há quase 30 anos e vi o à vontade, a ligação que, de facto, aquele governo, e o governo tinha com as pessoas, estava ali, no meio delas. Ao lado, tocavas na mão do ministro, dançavas ao som do... E era o Abrunhosa que estava a tocar. Sim. E, portanto, fiquei... Aliás, ele tinha letras na altura e canções muito poderosas. E eu gosto muito dele. Posso dizer que tenho praticamente os CDs dele todos. E, embora hoje a gente já não ouve tanto, já, sei lá, já ouvimos de tanta maneira. Mas há um dos últimos, o Espiritual, que eu ouço e reoiço. E, se tens de partir, não me contes, que é com a Lucinda Williams, porque ele, nesse álbum, convida outras vozes. Sim, é um álbum partilhado com outras vozes. Mulheres. E esta da Lucinda Williams, com aquela voz onde se sente uma vida inteira... É isso. É de uma emoção tremenda. Um dia deste, por acaso, agora que regressaste a este álbum e me fizeste lembrar, é de perguntar ao Pedro Brunhosa, estes momentos de gravação para os músicos devem ser coisas que ficam partilhadas só com eles, não é? Mas eu acho que se suspeita, em canções como esta que tu escolheste, que não foi só um momento de técnica e de fazer tudo muito certinho. Há ali muita emoção de certeza no meio daquilo. E, nesse álbum, há muitas vozes de mulheres que são impressionantes. É mesmo. A propósito de mulheres, continua a fazer sentido falar de mulheres na ciência? Como acontece também, onde a ciência viva está muito empenhada sempre, em várias iniciativas. A luta continua, Rosalía Vargas. Continua, pois. E, olha, até agora nenhum homem se queixou... Pois não. ...que não estava nos livros. E que não tem nada a dizer. Os homens na ciência é uma iniciativa. É verdade. Ainda não. Ainda não foi pedida essa iniciativa. Continuamos com as mulheres na ciência. Mas as mulheres têm conquistado muito terreno. Parabéns a elas. É verdade. Parabéns a elas. Na sequência dos seus próprios pulsos, digamos assim, não é? Sobretudo. Sim. Porque nós sabemos que é mesmo isso. E assim elas tomam em conta de outras áreas. Sim. Como a política, por exemplo. Totalmente. Mas lá chegaremos. Voltando um bocadinho ao início, porque eu apresentava-te a propósito desta notícia mais recente, seres uma das 50 personalidades eleitas em 2022 como as personalidades mais influentes do mundo no setor dos museus. Eu não tenho a lista toda, mas tu terás por alto. Como é que está a balança de homens e mulheres nesta lista? Tens assim uma ideia... Fazes parte do pratinho mais leve? Ou não? Agora, de repente... De repente, assim, não... Pronto. Mas... Sabes que não me detivo muito nisso. A fazer a contabilidade. Eu percebo. Não, sou... Sim. Pronto. Mas nas tuas andanças pelo mundo, no contacto com muitas entidades ligadas à ciência, à divulgação de ciência, qual é a tua perceção? Vais falando com mais homens do que mulheres? Muitas mulheres. No campo dos museus e centro de ciência, no board do Excite, também é dirigido por uma mulher. Sim. O Aztec, o Red Pop, todas essas redes internacionais, na Ásia menos. Sim. Mas, sim, há muitas, muitas... Há muitas mulheres por aí. Muito bem. Na cultura científica e nos museus. Ah, isto levava-nos a uma continuação de conversas tão grandes. Era uma maravilha. Agora, ia perguntar-te se há uma ciência no feminino e outra no masculino. Não. Se há uma perceção das mulheres que fazem melhor porque têm uma sensibilidade própria. Ah, aquelas fazem melhor, fazem. Aquela provou-se a provar. Mas eu não deixava ciência no feminino. Ah, as mulheres fazem melhor tudo. Fazem. Sim, sim. Fazem melhor tudo. E se prova-se cientificamente? Prova-se nos resultados. Se as deixarem fazer resultados, upa-upa. Muito bem. Rosalia, foi um gosto ter-te aqui. Nós temos, os ouvintes já perceberam isso, já temos muitas conversas fora dos microfones. Agora é hora do café do nosso. Agora é hora do café. Mas neste caso, sem o peixe frito. Esse ficou lá para trás. Fica para a próxima. Então, ponho aqui e já vamos... Aconselho ao pequeno almoço. Exato. Ao pequeno almoço. É divino. Eu gosto muito daquele café antigo, de cafeteira. Também eu, antigo. Feito na lareira, não é? Muito bem. Muito bom. Rosalia, foi mais uma vez um gosto. As nossas conversas continuam sempre que haja oportunidade para isso. Olha, junta um Dom Rodrigo aqui ao cafezinho que pões sobre a mesa. E eu, quem me dera, juntar uma súplica. Muito bem. Então, pode ser. Venham elas também. Até breve, Rosalia. Obrigada. Obrigada.